Sidney Sampaio se joga do quinto andar da janela de hotel em que estava hospedado. Ele foi levado para o hospital e passa bem. Vamos conferir o vídeo a seguir. Alterado aí, com os ânimos alterados, mas resolveram abrigar ele aqui. Ele entrou então por volta das quatro horas da manhã e quando foi mais ou menos umas sete horas da manhã, os funcionários e os outros hóspedes aqui do hotel começaram a ouvir uma confusão grande, um barulho de confusão. O que aconteceu? Nesse quarto aqui, na altura desses quartos aqui que vocês estão vendo, ele quebrou a janela do banheiro, o banheiro dá para trás desses quartos aqui que vocês estão vendo e do quinto andar caiu até o primeiro, caiu quatro andares do quinto até o primeiro andar. E caiu justamente onde o Tino estava falando ali do boiler, uma parte grande ali do aquecedor do hotel, quebrou tudo isso, é aquela imagem que mostra ali tudo quebrado junto com as janelas, estilhaços de vidro, de telha, quebrou tudo isso, né, nessa queda dele. E aí então ele começou, segundo os funcionários aqui, a bater no quarto de várias pessoas aqui do hotel, provocando uma grande confusão. Ele então invadiu aquele quarto daquela janela que vocês estão vendo ali, aquela janela aberta do primeiro andar, dessa janela da esquerda, é onde ele aparece, a gente tem as imagens aí, é onde ele aparece já pendurado. É quando o corpo de bombeiros também já está aqui pronto para socorrer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.